Fala aí, meus amiguinhos, tudo bem? Então, se liga só, agora a gente vai resolver o exercício 6 da aula 7. Abre lá na página 22 para você poder acompanhar a leitura do problema. Então, o exercício 6 diz o seguinte, o gráfico representa o módulo de uma força F, que atua sobre um corpo de massa igual a 10 kg, em função do deslocamento X produzido na mesma direção constante da força. Beleza? Aí você tem esse gráfico que eu desenhei aqui. Desenhei esse gráfico aqui. E aí, o trabalho realizado por esta força para deslocar o corpo de 0 a 4 metros vale quanto? Então, mole, mole, fácil, fácil. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Quando você tem um gráfico num problema de trabalho, basta você calcular a área desse trabalho, certo? E aí, por quê? Porque esse gráfico mostra para você que a força não foi constante, a força variou conforme a distância. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Como ele deu um gráfico para a gente, então basta a gente calcular a área desse gráfico. Qual é a forma geométrica que você está enxergando aí? Isso aqui é um trapézio, certo? Qual é a equação da área do trapézio, né? A área do trapézio não é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2? Transportando isso para... Em termos da física. Então, ó, o trabalho vai ser igual... Quem é a base maior aqui, ó? A base maior vai ser esse cara aqui, certo? Esse vai ser a base maior. Então, isso aqui equivale a 4, 4 metros, mais base menor. Base menor é apenas esse intervalinho aqui, certo? Que equivale a 2, certo? A diferença é entre 4 menos 2, tá? Vezes a altura. Quem vai ser a altura? A altura vai ser esse garotão aqui, ó. Certo? Essa aqui é a altura, né? Que é o 5. Certo? A altura está lá na força. Dividido tudo por 2. Tá certo? Tranquilidade? Simplificando aqui, ó. Trabalho vai ser igual a 4 mais 2, 6. 5 dividido por 2, 2,5. Tá certo? Isso vai ser igual a 15 joules, tá? Se você quisesse, você podia botar aqui também 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15, tá? Essa é a resposta, tá? 15 joules. E aí, no enunciado, qual é a letra aí, ó? A letra da letra delta, certo? Essa é a resposta. Ok? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades. Todo problema que tiver um gráfico, você vai ter que calcular a área, tá? Então é isso aí, pessoal.